PASCALINGUDUM 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 Então vai ser contada a história Mas o interesse Atílio surgiu em 1994 Pra ser exato quando eu fui convidado Para escrever a contracapa do disco de 50 anos dele 50 anos em 1994 Já estou com mais de 60 65 A primeira gravação é de junho de 1949 Um disco dividido com o grande sanfoneiro Mário Zan Italiano naturalizado Fazendo forró e baião lá com o Luiz Gonzaga Mas esse interesse veio Quando eu recebo um convite Da gravadora continental que não existe mais Pra eu escrever a contracapa do disco 50 anos do Demônio da Garota Na época eu era repórter da Folha de São Paulo E eu terminei encontrando o tempo e fui fazer e fiz Aí quando eu terminei de escrever O Arnaldo que foi o criador do Demônio da Garota Chegou pra mim numa mesinha lá Tomando suco O Arnaldo Ele diz assim Poxa Cis Você sabe mais da nossa história do que nós mesmos Aí eu não sei Até hoje eu não entendi direito Se eu recebia aquilo com alegria ou com tristeza Porque a alegria é pelo fato de se confiar Nas coisas que eu escrevo Enfim, há tanto tempo Já naquela época Enfim, eu nasci no século passado Eu sou um cidadão lá do século passado E a tristeza porque um grupo Como um artista Um artista ou um grupo É esquecer a própria história Ou não ligar pra sua história Não ligar, né? A gente é muito desligado dessas coisas Completamente Eu conheço pouquíssimas pessoas Que tiveram preocupação em manter a sua história Como a Inesita Barroso A Inesita tem tudo Ela tem tudo Tem cortezinhos, tem reportagens, tudo Tudo, tudo Mas o teu conhecimento dos demônios já vinha de antes Ah sim Eu acho que a minha preocupação Eu tenho uma preocupação Mais do que preocupação Ou tanto quanto é a curiosidade Com relação ao meu país E não é só no campo da música É no campo das artes E no campo da cidadania Porque é arte da cidadania também Exatamente E aí o tempo passou Eu não esqueci Fui levantando coisinhas Fui levantando coisinhas Aí 15 anos depois Aí está o livro Pascale, 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 Pascale É o Demônio da Garoa Legal Quando a gente fala Dos Demônios da Garoa Está junto ali Grudado com eles O Donirão Barbosa Mas rapaz, olha Essa aí Volta lá Volta lá aquela foto Essa imagem aí É a imagem Fazia um pedaço de uma reportagem Uma entrevista Com a Donirão Que eu fiz no tempo Que eu escrevia O Oriundo do povo É, o Oriundo Fala dele Eu sou o Oriundo É, italiano Não sei o que Mais coisa nenhuma Então aí É uma entrevista minha Com a Donirão Barbosa É uma pessoa Com quem eu bebi Muita água de coco Como é que Como eles se encontravam A Donirão com o O Demônio da Garoa Ah, foi no set de filmagem Em 1953 Ele é em quatro É Uma curiosidade Aí eles nunca Nunca cantaram junto Nunca se apresentaram junto Nunca se apresentaram junto Não, é verdade É verdade É verdade Isso aí Isso é uma foto Tipo pose Como aquela foto Da Donirão Lá no treino Lá na Já Senão Tudo pose Porque na verdade O Adonirão Ele queria ganhar A metade do que todos Faturassem, entendeu Aí o pau cantor Esse aí é o filme Que ele fez Esse aí é o cangaceiro Lima 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 É Foi aí que eles se conheceram Foi O que os demônios da garoa Estavam fazendo no set Na filmagem O cangaceiro Acontece o seguinte Que a música Trilha sonora Uma das músicas Da trilha sonora Do filme É Mulher Rendeira A primeira gravação Desse baião Deve-se inclusive A Os Demônios da Garoa Então Os Demônios da Garoa Lançou O grupo lançou Logo em seguida Antes de sair A trilha oficial Do filme O cangaceiro Os Demônios fizeram E por acaso Eles se encontraram lá Porque eu não sei O Delo Não conhecia alguém Alguma coisa desse tipo Porque não dá para saber Exatamente o que Foram fazer lá Mas como a Don Irã Eles já tinham gravado Uma música Da Don Irã Baposa Então vai lá Vai me ver Alguma coisa desse tipo Quer dizer O grupo já existia Já era consolidado Isso aí é um Folheto de cordel Até no cordel O meu governo Trajetório Os Demônios Os Demônios Eles entram O grupo Essa é o comecinho Ah Isso é o comecinho 1945 6 Por aí Tem mais gente Do que tem hoje Tem Tem Porque eles se apresentaram Como quarteto Quinteto Sexteto Sete Entendeu Aliás tem até uma curiosidade Vamos ver Vamos ver o que que foto tem aí Lenny Everson Ah Lenny Everson Ela marcou muito Para o fundamento No campo da força nova Lenny Everson Tem uma voz poderosíssima Uma coisa assim fantástica Exatamente Legal Esse é o IP aí É de 1962 Força nova O que eles cantavam Nesse disco Os sambas dele E a moto deles Entendeu É a bossa nova dele É Muito especial Esse disco foi feito especialmente Para o mercado internacional Da Argentina O mercado internacional da Argentina É Nunca foi lançado no Brasil Uma pena da nada Porque é muito curioso É 1962 Isso aí Também é o começo de tudo Começo de tudo Aliás Tem alguém do núcleo inicial Que ainda está Todos no céu O último a partir Foi exatamente o Arnaldo Arnaldo O pai do Serginho Que hoje comanda o grupo Aí Bom Aí São os artistas Com outros Com compositores Como o Canarinho Aquele baixinho Nos anos 30 Nos anos 20 Lá atrás São Paulo Tinha realmente Agarô Tinha agarô Como tinha O verão Para parar nessa foto Essa é aquela Já saiu Como se estivesse esperando Só o pouso Todo mundo pensa Que ele foi para lá Que morou lá Nunca morou lá O oriundo Mas fala aí Da origem do nome Então a origem do nome É porque naquela ocasião Naquele tempo Bem atrás São Paulo Orlando Silva Olha só Os demônios agarô Acompanhando Orlando Silva Maravilhoso Isso é uma foto mais recente Isso aí é no período Isso aí é anos 60 Anos 60? Estou falando que é mais recente Não Isso aí é no Rio de Janeiro Fotografia Porque eles viviam mais no Rio Naquela época Do que aqui Quando o trem das 11 Estourou Porque até então Eles não entravam no Rio de Janeiro Porque os cariocas não deixavam Sim Era uma coisa de paulista Mas aí o trem das 11 E ganhou o concurso carnavalesco Do quarto centenário carnavalesco Aí meu Aí todas as portas E aí é na televisão Tupi Coisa desse tipo Existe mais também Ali tem um Aí é o grupo atual A gente O de branco É o Ricardinho É a cria mais nova É a terceira geração Aí é o seguinte Eu começo a falar Em São Paulo Primeiro Em 1939 Situa a cidade Como era o tempo A ambientação É a ambientação A roupa que servia O que comia O que bebia O que usava Como era o transporte Aí de 1939 até Até os anos Até 60 Aí depois eu abandono Um pouquinho Um pouquinho a panorâmica A panorâmica palestrana Toda Toda Então é exatamente Nesse tempo Que eles O Leporaço Apresentava Apresentava o grupo Como os demoniados Os demoniados Meninos da garoa Os demoniados Meninos da garoa Instrumentistas Os seus instrumentos Pandeiro Violão Seis, sete cordas Enfim E aí pronto Aí coube Perfeitamente Caiu direitinho É isso mesmo Aí pronto Obrigado